Olá, eu sou Felipe Borba, cientista político e professor da Unirio. Estou no Minuto Futura para falar com vocês sobre as eleições e a importância desse processo para a nossa democracia. Você sabia que em outubro elegeremos pela oitava vez consecutiva um presidente? Esse é o maior período de eleições presidenciais disputadas de maneira livre e direta na história do Brasil. Além do presidente, também vamos eleger 27 governadores, 54 senadores, 513 deputados federais e 1.059 deputados estaduais. Todos esses políticos serão os responsáveis diretos por criar, planejar e executar as políticas públicas de educação, emprego, cultura, segurança, entre outras, pelos próximos quatro anos. Para saber mais, acesse futura.org.br. Tchau!